Meu nome é Robson, tenho 34 anos, moro na Zona Norte Eu vim participar desse programa porque eu tenho um sonho E acredito que aqui eu vou realizar O que está sentado do trono E ao coletivo Seja o louvor Seja a honra Seja a glória Seja o domínio Pelos séculos dos séculos Poderoso Deus Poderoso Deus Poderoso Deus Poderoso Deus Poderoso Deus Poderoso Deus O que está sentado Sobre o trono e ao cordeiro Seja o louvor Seja a honra Seja a glória Seja o domínio Pelo século, século Poderoso Poderoso Deus Poderoso Deus Minha alma cheia por ti Tu és Poderoso Deus Minha alma cheia 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 Minha alma cheia